Mas eu preciso destacar hoje, Sr. Presidente, o passo importante, concreto, que foi dado em direção ao desenvolvimento e às ações que farão o país retomar a trajetória do crescimento econômico. Nós estamos sempre ressaltando aqui a crise pela qual o Brasil passa. Eu acho importante dizer que, depois daquela conflituosa, mas necessária intervenção de impeachment no governo federal, para retomarmos a questão da governabilidade do Brasil e falarmos em desenvolvimento novamente, extremamente importante é que nós também conheçamos todas as atitudes que o governo está tomando. Então, nesta terça-feira, o governo fez sua primeira reunião, presidente, do programa de parcerias de investimento, que nós estamos chamando de PPI, que faz parte da MP727, que foi aqui relatada pelo senador Wilder Moraes. Ele lançou esse projeto, que lançou o projeto de concessões e privatizações. No ritmo que o Brasil estava andando, senhor presidente, e com as dificuldades todas que nós estávamos enfrentando para dar andamento aos processos de concessões, de privatização, nós tivemos que... vamos dizer que nós estávamos praticamente capengando. Então, esse programa, Crescer, Construindo um Brasil de Oportunidades, tem um claro objetivo de dar a segurança jurídica, a estabilidade regulatória para estimular investimentos privados. Isso que nós estamos falando é uma das metas mais importantes para o Brasil. Primeiro é acreditar que é possível retomar o crescimento. Em segundo lugar, saber que programas podem atender essa perspectiva. O projeto de programa de parceria de investimento da PPI remodela o modelo de concessões para aumentar a concorrência entre empresários e melhorar a transparência dos contratos. Aliás, extremamente importante esse item do programa Crescer, Construindo um Brasil de Oportunidade, porque é a transparência, a falta de transparência que levou o Brasil a sofrer tanto na questão do conceito e da dignidade dos contratos que foram celebrados. O povo brasileiro precisa saber se está fazendo o que está fazendo, como está fazendo e qual o objetivo do que se está fazendo. Então, vai permitir esse programa, com essa transparência dos contratos, ainda oportunidade de negócios que vai impulsionar o crescimento do produto interno bruto. O programa lançado hoje, ele é realista, seu presidente, e como bem destacou o presidente Michel Temer na cerimônia, vai ampliar a capacidade dos projetos em gerar empregos no país, que é o que nós estamos precisando. Um país que frequenta hoje o patamar de chegar de 13 milhões de desempregados, não pode só pensar como ele vai resolver o débito que está ali em folha, mas tem que, paralelamente, estar pensando como fazer o Brasil crescer. E, para isso, precisa gerar empregos, retomar essa capacidade no país de gerar emprego em diversos setores da infraestrutura. Temos um objetivo comum, ver o Brasil dar certo. Aliás, não tem outro caminho. Eu costumo até dizer que temos dois até, dar certo e dar certo. Portanto, retomar o nível de emprego, retomar a confiança da população, melhorar o seu acesso ao serviço de qualidade e melhorar, sobretudo, a sua qualidade de vida. Nesse sentido, transferir ou destravar processos de concessão de projetos à iniciativa privada faz parte desse projeto e tem o viés de reconhecer que o poder público não pode fazer tudo para a melhoria da infraestrutura do nosso país, das nossas cidades, dos nossos estados. E que, por outro lado, o setor privado pode e é um importante parceiro na geração de empregos e no desenvolvimento. Se perde a população brasileira com essa crise econômica que está, perde o setor produtivo. Na lista de projetos, inclusive, a serem concedidos, e são portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, além de mineração, energia elétrica, petróleo e também aquele item que agora, graças a Deus, começa a ser frequentado em todos os programas de municípios, de candidatos a prefeitos e, sobretudo, candidatos a governos estaduais. A questão do saneamento básico. Quanto nós gastamos em saúde porque não temos projetos de saneamento básico priorizados nas administrações municipais. As pessoas acham que basta criar uma companhia de saneamento e que ela vai ali tributar a população, faz um pedaço da rede de esgoto ou faz um pouco do abastecimento d'água, que muitas vezes nem é tratado, e depois cobram a população, tributam a população, faz com que elas paguem impostos por serviços que não são prestados. Então, a palavra saneamento básico é muito usada nas discussões, mas pouco aproveitada nas propostas e prioridades dos governos municipais. O BNDES, seu presidente, como foi colocado hoje, será financiador dos empréstimos ao lado, isso que é importante, do Banco do Brasil, da Caixa e de bancos privados, além do fundo de investimento do Fundo de Garantia do Trabalhador. Estamos tratando agora desse assunto com seriedade. O lançamento dos editais ocorrerá após debate público e análise do Tribunal de Contas da União, que acompanhará passo a passo como é um órgão auxiliar do Poder Executivo e também orientador das medidas que são adotadas para, inclusive, concessões e elaboração de editais e tudo mais. O lançamento dos editais só vai acontecer após esse debate e análise que eu citei do Tribunal de Contas da União. E será cobrada a comprovação, a comprovação da viabilidade ambiental para os projetos. Não mais com aquele intuito de que se segura que o projeto não tem problema, como a proposta aconteceu em vários municípios do meu estado, mas eu vou citar agora Paris, que ficou oito anos esperando o parecer do meio ambiente para que nós pudéssemos construir uma rede de esgoto numa cidade litorânea que jogava os dejetos no mar. Essas observações que eu faço aqui, que inclusive foram fornecidas pela Secretaria de Parceria da PPI, de Parceria de Programa de Investimento, o projeto, ressaltadamente, foi baseado em dez diretrizes que garantirão que as concessões ocorram dentro de um espírito de concorrência. Concorrência pública, aberta, livre e transparente. Ela vai ser entre empresários e a transparência e previsibilidade por parte do governo que será colocada publicamente, para que se diga que aquilo acontecerá de verdade. Porque foram licitadas inúmeras obras do PAC e até hoje nós não vimos muitas delas, vamos dizer, a maioria acontecerem. O outro ponto importante é que, além das concessões, serão conduzidas com o rigor técnico que eu coloquei aqui. E apenas os projetos com consistência, capacidade efetiva de gerar retorno à sociedade e aos investidores serão considerados. Porque eu não sei se eu não teria dados aqui de cabeça para fornecer. Mas eu digo, Sr. Presidente, que inúmeras obras foram licitadas em vários municípios do nosso país e as empresas que ganharam, porque a concorrência ficava meramente em cima de preço, sem as outras qualificações técnicas, ganhava com um preço menor e depois abandonava a obra por não ter capacidade de realizá-las. Esse outro ponto que eu quero destacar também é que foi destacado lá no lançamento do programa. É a preocupação com a transparência dos contratos de concessão. Eles serão públicos, todos tomarão conhecimento, não haverá nada escondido atrás do biombo, não haverá nada numa caixinha preta ou num grupo de apadrinhados, de pessoas se protegendo com seus interesses ou se alternando até para que a realização da obra se dê no momento a favor de um ou a favor de outro. Os contratos deverão ter indicadores claros com clausas de desempenho. Isso é fundamental, Sr. Presidente, para proteger o usuário ao fixar a qualidade de serviço. Não é um... foi uma vez ou duas, deve ter sido milhares de vezes que as pessoas tiveram a oportunidade de assistir nos canais de TV, as unidades de UPA que caíram, desmoronaram escolas, pontes, porque não tiveram a qualidade do serviço tecnicamente comprovada. Não teve a investigação necessária, a fiscalização para mostrar que era possível fazer e que aquela empresa teria a técnica sustentável para construir uma obra que permanecesse em pé. Então, esses contratos que eu falei que ficaram claros, com cláusulas de desempenho. Isso, Sr. Presidente, eu quero ressaltar. Antigamente, antigamente, quer dizer, há dias atrás, se ganhava uma concorrência de uma obra pública, que o prazo de realização seria de seis meses e, no entanto, faltou, atrasou o pagamento, a empresa parava a obra e que acho até justo que faça isso, porque quem trabalhou tem que ter o retorno do seu investimento de trabalhadores de mão de obra e tudo mais, mas era impossível alguém esticar essa obra com um prazo de seis meses para dois, três, quatro anos. Isso, nós, no Brasil, está espalhado e esse conceito de que nós não teremos capacidade de cobrar que essa obra, se efetivamente se conclua, porque não temos no contrato a cláusula de desempenho que foi fixada agora nessa nova, no programa de crescer, o Brasil de oportunidades. Isso é fundamental. A cláusula de desempenho, eu destaco, uma conquista importantíssima para a população e para os administradores e para as empresas também, que saberão que entrarão dentro de um processo estatório, mas terão que desempenhar de acordo com as exigências do contrato que ele vai participar e assumir. É fundamental proteger o usuário, proteger a população, fixar também qualidade de serviço. Tem que ter alguém que vai dizer, teve um prédio inteiro que caiu porque dentro das colunas de cimento e de concreto tinham pacotes residuais de cimento, pacote e pedaços de pau, madeira. Esse prédio, ele praticamente foi destruído, caiu, desmanchou, desmanchou diante dos olhos da população. Então, os investidores terão sim o seu empreendimento, mas terão metas que deverão atingir. E os projetos terão garantir condições de logística e de energia para buscar o objetivo de melhorar a vida da população e reduzir os custos para o país. Esse é o caminho que nós temos que aqui colocar, que é um caminho que o governo apontou, que é um caminho que o governo propôs e o país não está podendo esperar por mais nada, Sr. Presidente. O país não pode esperar para retomar toda a normalidade política para se retomar o desenvolvimento. Nós precisamos sim. A normalidade política é condição princípua para que essa Casa possa trabalhar e possa aqui analisar projetos. Vossa Excelência sabe disso, como senador e agora preside essa sessão e eu agradeço a gentileza de fazê-lo. Mas Vossa Excelência sabe que nós temos que colocar no nosso comportamento cotidiano a responsabilidade de procurar a maneira produtiva, a maneira de conviver apaziguadamente, ainda que oposição em situação, para que o país possa ter normalidade democrática e possa, inclusive, colaborar e criar as condições e a energia que o povo precisa vir nessa Casa para aprovar projetos que são importantes para a nossa população. Eu queria ressaltar que eu tenho muita disposição de lutar, sobretudo, por esse projeto. Esse projeto, porque quando nós falávamos que precisamos fazer ajuste fiscal, nós precisamos retomar, temos que tomar consciência das necessidades, das medidas econômicas que têm que ser aprovadas nessa Casa e nós também temos que apontar o caminho do crescimento. Do ajuste, do arrocho, todos nós vamos conhecer. Mas como é que paralelamente a isso, nós estamos propondo ao país que o país se desenvolva e possa retomar a capacidade de oferta de empregos. Eu queria dizer isso e dizer também, agradecer, quero agradecer de público aqui ao Ministro do Planejamento, porque hoje foi um dia muito aflitivo. Chegaram a vincular no Estado do Espírito Santo a notícia de que nós teríamos já a matéria da renegociação da dívida dos agricultores votada no Conselho Monetário Nacional. Na verdade, não aconteceu porque tiveram alguns desencontros lá e essa negociação, essa proposta que foi aceita pelos três ministérios, Planejamento, Fazenda e Agricultura, acontecerá amanhã. Graças a Deus, Sr. Presidente, os trabalhadores do meu Estado estão passando muitas dificuldades, estão à míngua, porque é aqueles que tiveram, só fez com as intempéries do tempo e tiveram chuva demais ou seca demais, tiveram as suas lavouras prejudicadas. E eles vivem dessa lavoura, não tem como bater em banco. Tomaram alguns empréstimos para fazer essas lavouras produzirem. E quando tudo isso falhou, a chuva não permitiu em excesso ou a seca também, esses trabalhadores ficaram sem guarida, completamente desacobertados. Não são pessoas com condições para se dirigir a qualquer financeira e pedir um empréstimo para pagar outro empréstimo. Então, a sensibilidade do governo, e há tempos que eles estão cobrando isso, há tempo que nós estamos falando sobre esse assunto. Hoje, quando veio a notícia que tinha sido votada, eu fiquei exultante. Mas depois veio a notícia que não tinha sido votada. Eu fiquei com muito receio, fui até o ministro do planejamento, porque o ministro da Fazenda já tinha assegurado que essa votação ocorreria essa semana e ficamos sabendo que amanhã, finalmente amanhã, nós teremos votado no Conselho, votado essa matéria da renegociação da dívida dos agricultores. Eu até dizia ao senador Magno Alto, que participou dessas lutas todas, da importância da gente acompanhar de perto amanhã e ver aí, finalmente, os votos dados nessa direção. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Acho que não falei demais, mas lhe agradeço muita atenção por ter me ouvido e ter presidido essa sessão para que eu pudesse fazer uso da palavra. Obrigada.